Primeiramente, parabéns pela vitória contra o comercial. Vamos falar um pouquinho desse jogo aqui no Canindé contra o comercial. Valeu os três pontos e a portuguesa está um do acesso. É, valeu os três pontos e com muita dificuldade, né? A gente sabia que nós não iríamos enfrentar só o comercial, só a tranquilidade num comercial que precisava jogar pelo empate aqui e vinha com 7 a 0 nas costas. A gente teve que jogar pela nossa moral, pela nossa honra, acima de tudo. Sabíamos que nós teríamos totais dificuldades, mas o grupo psicologicamente, o retiro em Monticião foi muito bom, a ponto de preparar psicologicamente esse grupo para todas as adversidades que nós teríamos. E eles entenderam bem, fizeram taticamente um jogo não perfeito, porque não tem a perfeição, ela não é inerente ao ser humano. Mas nós possibilitamos um único lance para o comercial, um chute dentro da área. Fora disso, o comercial não chegou, não criou problemas porque nós não deixamos jogar. Então, o mérito total dos jogadores que cumpriram a risca, tudo o que a gente pediu, acima de tudo, para inibir os espaços dele, mais do que isso, ocupar os espaços que ele nos deixaria. Então, os jogadores do porte de um Correia, de um Souza, Luiz, o próprio Valdomiro, que eram os líderes dentro de campo, com mais o Everton, comandaram essa meninada mais nova que lá jogou, Lucas fez uma partida invejável, foi um dos pontos altos que praticamente não fez com que o comercial ganhasse espaço. E nós tínhamos três jogadores perigosos, que nós não poderíamos deixar jogar. O caso do Magalhães, o lateral ala esquerdo, que vinha empurrando muito por aquele setor, e ali bateu de frente com o Correia, o Correia inibiu totalmente as investidas dele. E, principalmente, o Samuel e o Leandro, os dois jogadores que articulavam. E aí, então, tanto o Moralha como o Lucas praticamente anularam. Então, até que depois do jogo, o pessoal da Comissão Técnica e do Comercial me esperou na saída do vestiário para me cumprimentar, porque falou que nós conseguimos bloquear os pontos fortes, o 7, o 10 e o 11. E, dessa forma, a gente conseguiu três pontos, não por acaso, não furtuitamente. Foram três pontos meritórios, porque a portuguesa jogou, criou situações, de certa forma empolgou a torcida, reverteu uma situação de terça-feira passada, que nós não fomos bem, nós estávamos muito abatidos pela derrota de 7 a 0, mas o resultado foi positivo, que coloca a portuguesa como franca tiradora para voltar para a Série A1. Edson Pimenta, hoje é dia 23. A portuguesa foi para o céu, para o inferno e voltou para o céu. Dá para falar um pouquinho de como foi esse mês de abril até agora para a portuguesa, por favor? Olha, a gente que está no futebol, a gente vive toda essa tempestade, e é normal que isso aconteça, essa pressão. Quem não gosta de pressão e achar que vai viver no paraíso, não vai viver o futebol. Eu, particularmente, estou duplamente alicerçado com tudo isso, porque além de ser profissional com 33 anos vivendo futebol, eu ainda tive uma carreira fora do futebol que vivi com muita pressão. Então, estou mais do que alicerçado, mais do que acostumado a ultrapassar obstáculos, cumprir missões e aceitar desafios. E o grupo, mais do que nunca, está consciente disso. Jogo amanhã contra o Capivariano. Como vai ser essa portuguesa? Essa é uma portuguesa mais calma, cautelosa, jogando pelo empate? É uma portuguesa que quer chegar logo a esse acesso, quer logo os três pontos, quer chegar a uma final de Série A2? Olha, não pode ser nem cautelosa a ponto de jogar pelo empate e também não pode jogar muito eufórica para conseguir a vitória em 10 minutos. É um jogo que vai ser jogado com também totais dificuldades, o fator campo vai ser extremamente adverso a nós, tanto pelas dimensões como pelo piso. Já jogar em Capivari, com toda uma cidade imobilizada, Capivariano jogando por três pontos, importante, porque depois sai a última jornada. Então, nós sabemos de todas as nossas dificuldades. Mas é um jogo de 90 minutos, que eu já falei para eles que nós temos totais condições de ganharmos o jogo e vamos brigar não só pelo acesso, mas pelo título paulista da Série A2. Amanhã a TV Rubro Verde transmite esse jogo ao vivo e exclusivo. Nós da TV Rubro Verde só temos uma mentalidade, queremos a portuguesa no lugar dela, independente de seja A, seja B, seja C que esteja no comando. Nós conhecemos o seu trabalho, já conversamos bastante em off, e sabemos do seu caráter. O que eu posso te desejar? Primeiro como um profissional e depois como um torcedor Rubro Verde, um bom trabalho amanhã em Capivari, que acabe logo esse pesadelo chamado A2. Não, isso vai ser importante. Eu acho que mais do que nunca agora, a mídia que cobre a portuguesa, os torcedores como você e como meu filho, o maior crítico que eu tenho é na minha casa. Meu filho tem 31 anos, é portuguesa doente, a ponto de estar sempre com os leões aí, junto com eles. Então o maior crítico é a praça.